A gente tem falado aqui de pessoas que cometem esse tipo de crime aqui na nossa região, às vezes migam para outro estado, para outro país. Foi o caso, né? Esse crime foi cometido lá na região de São Paulo. Aí a pessoa, eu vou embarcar, ou seja, no ônibus, ou no carro próprio, ou de carona, ou para outro estado, porque lá eu vou ficar impune. Esse sentimento, o desacreditar das pessoas na justiça. Especialmente quando se trata de feminicídio. A gente ainda repercute aqui esse caso, que acabamos de mostrar na reportagem, até agradecer a turma de São Paulo, essa reportagem vem de lá. A equipe da TV Leste, na região Nordeste Mineira, conversou com a delegada Érica Ribeiro Sena, na manhã dessa quarta-feira. Ela fala sobre a prisão ocorrida em Teoflotone, prisão do principal suspeito de matar a mulher em São Paulo. A gente fala suspeito, gente, porque é uma questão técnica. Mas aí a polícia é que tem informação, é ou não é? Põe ela para falar aí, Bebeano, por favor. A delegada vai falar. Nós tivemos informações desse feminicídio lá na cidade de Itapevi e que o autor estaria em fuga para o estado da Bahia, para a cidade de Cansanção, que era a informação. Então, diante disso, a delegacia empenhou uma equipe que diligenciou até esse ônibus, o qual estava transportando esse autor, primeiramente na rodoviária. Como na rodoviária não logramos êxito em encontrar esse ônibus, que já tinha passado daquele ponto, a equipe mesmo assim se deslocou no encalço desse ônibus e nas proximidades do distrito de Mucuri ele foi abordado e o autor foi localizado no interior deste. Ontem mesmo, após a condução dele aqui para a delegacia, a equipe de policiais de homicídios, da inteligência, acompanhou junto comigo o depoimento desse indivíduo, um depoimento grande, o qual detalhou da sua maneira como os fatos se deram. Teria sido realmente na cidade de Itapevi, confessou que teria golpeado com faca a vítima, que o relacionamento de fato era conturbado na versão dele. Ele já tinha pedido para essa vítima sair da casa, uma vez que a casa era dele, contudo ela não saía, saía e retornava, e isso. E a questão dos ciúmes, que aparentemente foi o que motivou esse desfecho. O uso de bebidas, como ele alega, e drogas, isso na versão dele. Nós não sabemos de fato como era esse convívio, mas isso vai ficar a cargo da investigação lá no estado de São Paulo, porque aqui nós apenas procedemos com a oitiva dele, em razão dessa situação do cumprimento de mandato de prisão. Ele diz estar arrependido, mas autores de feminicídio, eles têm um comportamento razoavelmente frio, então por isso que as palavras dele, a confissão dele, ainda que de uma forma defensiva, ela tem que ser analisada diante das outras provas dentro dos autos. Nós não temos informações sobre a necrópsia, tivemos informações lá do estado de São Paulo que ela foi brutalmente golpeada com faca, ele não quis entrar nesses detalhes, então a gente não pode esclarecer, de fato. A prisão é em flagrante, eu acho que foi isso que configurou aí, mas aí é um instituto jurídico, é de delegado para delegado, e ele será recambiado para responder na comarca onde aconteceu o crime, é isso que vai mandar a lei lá. Não sei se ele estava em estado de flagrância, agora é com a justiça de São Paulo, bom trabalho aqui da Polícia Civil de Minas Gerais, trabalho de integração entre as forças de segurança dos estados. Fantoni sempre fala da tríplice divisa ali, que fala de Minas, Bahia e Espírito Santo, mas também tem outras interações entre as polícias, tem a polícia internacional, polícia norte-americana, polícia inglesa de outros países, e por aí vai. E entre as polícias de estado para estado aqui no Brasil.